A CIDADE NO BRASIL Ah, já sei. Baixa o celular. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda bem que faltou uma semana. Não, não. É do Eric. 22. Você deu 15. Valeu, deu 12. 14, 15. Os ensaios estão tão legais. A gente tá um mês aí passando as músicas já. Tá tudo mais certinho. Já tá no ponto de a gente ensaiar o set todo. Aí vai tudo certo do começo ao final. E o set padrão que a gente faz aqui foi de uma hora. E lá vão ter shows reduzidos, né? Às vezes show com mais quatro bandas, três bandas na mesma noite. Então, set de quarenta minutos, trinta minutos. Estão saindo com o... 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 Onde que a gente tá agora? A gente tá na caminha de... Xilicote. Da onde? Xilicota. Na cidade. Como eles fizeram o correto? Nós não sabemos como dizer isso. É? Xilicote, xiliquenta. Chipota. Xilicote. É o primeiro show que eu passei na China O que é isso? O que é isso? O que é isso? É incrível É absolutamente incrível É tudo que eu esperava ser E ouvir isso no record E ouvir isso na live É completamente diferente É muito legal Então, eu estou feliz que eu tive a chance de ouvir isso na live Eu acho que você é tipo A marca de todos O que? Todo mundo sempre fala Eles amam A gente acabou de chegar aqui no Elbow Room Estamos descarregando a van E aí Chegamos agora? Tudo certo Tá bom Chegamos agora Aqui pra dentro e manda ver Vai ter passagem de som? Não É um luxo, né? Vou correr lá pra carregar as coisas Vamos lá, vou com você Um... Um... Amém. Foi imprevisível, gente. O primeiro show no decadar virou muito, assim, terminou o show e os caras vieram cumprimentar esse momento pra caralho. Os caras ficaram comovidos com a parada. O de ontem foi algo parecido. O técnico em condição do Ebol 1 colou depois do show no palco, ele e outras pessoas também. Ele falou pra gente, mano, isso nunca aconteceu de gente vir depois do show falar com a banda no palco, assim, e elogiar e agradecer, não sei o quê. E o cara elogiou muito, muito. A gente tá almoçando agora no bairro mexicano e delicioso, né? A gente pediu burrito, muito, muito bom, com hot sauce. E agora a gente vai comer pra repor a energia. Depois de comer muita pesquisa, ó. Boa, boa de feijão, salada. É isso aí, vai. Estamos aqui no carro, indo pra Detroit, Michigan. Saímos mais cedo e fomos pra... Távamos indo pra Detroit e Illinois. Que é o caminho errado, né? Outra Detroit. Perdemos uma hora e meia, mais ou menos. E voltamos, que foi o lado oposto. Acontece, alguém que vai tocar aí Detroit. Se liga nisso aí, que tem Detroit e Illinois, Detroit, Michigan. Deve ter uma Detroit Alaska, Detroit... Caramba, aqua. Tamo indo pra lá. Vamos ver se a gente consegue tocar, chegar no horário. Eu acho que a gente vai chegar lá de 8h49 da noite. É. Vamos tentar. Vamos tentar. Liga o tempo. Cara, são 9h25 da noite. Caminho pra Detroit. E vai lá. Não é igual. Tchau, né? Tchau, man. Olha lá. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara! Tchau, cara! Então, fizemos um show aí, muito doido aqui em Detroit, dá uma olhada aqui na localização aqui, viajamos oito horas, oito horas pra cá, chegamos na pauleira, montamos tudo, tocamos, os caras aí tudo guerreiros, foi difícil, foi difícil, foi muito bom o show, a gente tocou muito bem, acho que foi dos três talvez o melhor show que a gente fez tecnicamente. Não deu pra filmar, né? Não deu pra filmar e foi assim, como foi meio rápido e tudo, o pessoal me confundou só o que deu lá, a bateria e tal, mas assim, o som talvez dos outros estivesse melhor, mas hoje acho que foi o show que a gente tocou melhor, né? Foi o mais integrado, né? Mais integrado, já o terceiro show da turnê, né? É, eu não cansei no show, tô cansando agora, estamos aí, amanhã é Toronto, mas o tempinho pra chegar, mas me falaram que acho que é três horas, três horas e meia, tranquilo. Então tá o Dominic, eu tenho muito hambre, senhor, espanhol, hablas espanhol, correto? Não, é só português. Sim, é um inglês, 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 inglês. Deixa eu perguntar uma coisa, colocaram uma música, uma salsa depois que a gente tocou, foi de proposta, achando que era do nosso país, hein? Eu tenho fome, gente, eu tenho fome. Meia hora, a gente tá cruzando a fronteira pro Canadá e mais ou menos daqui a três horas a gente vai tá chegando em Toronto. Que a gente já conseguiu o hotel, já fez a reserva, né? Quatro horas e meia. Quatro horas e meia. Quatro horas e meia. Quatro horas e meia. Ok. Só uma hora a mais ainda, então a boa notícia é que o Dominic nos deu, né? Uma hora. E aqui? Todo mundo tá com o portão na mão? Não, não. Tá aí. Quem tá passando agora? Bem-vindo, Cléber. Acabamos vistos. Deixa aberto no disco. Pronto. Pronto. Estamos aqui em Ontario, Canadá. Acabamos de passar a fronteira. A gente passou uns 20 minutos. Mostrando a papelada, o pessoal da fronteira chegando. Vendo que tá tudo ok. E aí, me pediram que ainda está a van, a van notada até o tempo de equipamento e bagagem E uma Toronto, já vamos fazer o cheque no festival e aproveitar um pouquinho no festival hoje Dia 17 a gente já entrou lá Estamos em Toronto, dando um rolê aqui, bem legal, bem bonita aqui a cidade Vem umas coisas de São Paulo grandes, tipo os caras fechando com a bicicleta Mas muito bonita, e aqui a gente vai poder flertar agora Vamos pegar as credenciais Agora a gente vai tomar café na manhã, é as duas e meia da tarde, morrendo de come Estamos aqui na lavanderia, próximo do atão de... Ficamos moicotadas Fui lavar a roupa em 15 dias suja Lavando o lixo radioativo ali É... Uma conquista, né? Parabéns! 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 Um pra ouro! Obrigado. É a time to leave the stage. Come on! Yes! Oh, you have it on video! Yeah! 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 So a gente chegou aqui no Brooklyn e a gente tá carregando as coisas agora. O lugar é bem pequeno lá. Não sei se vai caber tudo. O que é isso? O que é isso? Hoje é dia quarta-feira, dia 22 de junho. Ontem a gente tocou num pico chamado Goodbye Blue Money. Foi muito legal o show, apesar de ter sido o menor palco que a gente tocou na vida do labirinto, na história do labirinto. Tocou um em cima do outro, no bom sentido. E foi bem legal, bacana o show pra caramba. Hoje a gente tá voltando aqui pro Brooklyn, a gente vai tocar no... No XPO. Estamos aqui no meio do Brooklyn, perto do lugar que a gente tocou ontem. É a mesma avenida, debaixo do passadinho 3. A gente vai tocar com esses caras aqui do Colso. E estamos bem empolgados pra show de hoje. Acho que ia ser legal. A gente chegou aqui agora... A gente não vai passar o som, né? A gente tá dentro do Colso, vamos passar o som. E a gente vai sentir na hora. O que eu tô sentindo aqui é que a... Acústica é propícia pra embolar o som. Então a gente vai ter que tocar lá de um pouco mais baixo e tal. A gente vai ter que tocar lá de um pouco mais baixo e tal. Estamos aqui na frente do Pianos. Tocamos aqui, foi bem legal. Presença de vários Lupe B. Hugo do Elefante Púrpula, tocou o pessoal do Shed. Os amigos aqui do Brunão, aqui de Nova York. Meu pai, dando uma força aí. Pai, toma uma cerveja lá. Vamos, toma uma cerveja. Vou ficar lá. e aqui, vamos, toma uma cerveja. A CIDADE NO BRASIL 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 É grande nunca O pau Passamos as coisas, né? Um pouquinho a gente toca 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 Amém. Amém. Eu não sei. Não, não. Porque o problema é que se nós levantarmos isso, o que é em lá? Se tem coisas que... Fala dos pipes. Ué, bota aí. Não, não, meu, não dá. Mas isso lá dentro vai entrar? Não, mas o problema é que isso é mostrando qual é o limite interno. Mas isso é o limite dentro, não é? A gente tá pensando que não tá certo, senhor. Por que lá dentro é mais alto? Se a gente entrar lá dentro... Caramba. A gente não viu nada, Paixão. Então tem outro lá dentro. Qualquer coisa a gente vem de ré. Ok, let's do it. Let's do it. Opa, já começou mais. Ai. Vamos ver. Vamos ver se não fizer barulho. Tá de boa, ali tá de boa também. Não, mas aí o carro fica... Ah, tá de boa aqui, ó. Vai devagarzinho. Tem uma antena que tá batendo. Tem uma antena que tá batendo. Tem. Pode ir. Nossa gente, acabou de parar o carro aqui. Quase bateu o teto. Assim, passou por um dedinho. Foi... Deu medo. A gente parou aqui no centro de... Centro antigo da Filadélfia. Pra comer alguma coisa. Tomei 11 pessoas. Ser difícil achar uma mesa, mas a gente acha. Saiu um dos meninos... É, um dos meninos que tava com a gente, saiu andando, sumiu. Foi procurar a mesa. Pra comer. O cara de forma, moleque. Agora, aqui esse centro histórico... O pessoal falou que naquela rua ali... Pra lá... O George Washington tomou cerveja lá. Tomava cerveja. É, mas parece que sim. É aqui... A gente foi procurar uma linha de coisa aí, gente. É, a gente veio comer aqui o nosso group leader. Achou esse lugar aqui pra gente, Mike. É... Tá aberto ainda essa hora e... Tem comida, né? Parece ser boa assim, tipo... Espero que seja. Tem que dar sorte. Tem que dar sorte também. Vamos com a galera do Cole também aqui. O Gabriel. Tocava no Shed. O Sean. O John. O Sean. O Sean. O Sean. O Sean. O Sean tá lá embaixo, ainda não subiu. O Sean tá lá embaixo, ainda não subiu. Tocava no Moodle Vick, no Shed e no Eurofootfooter. O pessoal aqui é tudo escolar. O Sean. O Sean. O que parece aqui? A nave do Star Wars, quando eles estão saindo fora e as portas estão fechando da nave imperial. Coisa de velho. Vamos também, a hora de estar aqui, o grupo vai atravessar, talvez vai parar em Ohio, é bem provável que seja o raio para onde ele vai para o Marau. Caralho! Uhu! Caralho! Não há nada, não há nada. Vamos lá para I-70, West. Olha, fazem U-turn aqui, a esquerda aqui. Aqui mesmo? É, aqui. Aqui não é depois? Ah, tem outras coisas aqui. Não, não. A gente para aqui e vê... Ah, a gente já sai e já comenta. E taco, taco e taco, certo? Então esses tacos são nossos. Tacos. Também conhecido como tackle. Calma! Calma! Cuesadilhas estão aqui. Ó! Aonde? Duas pesadilhas. Veretarianas. Isso aqui é um daqui. Veretarianas. Tá escrito isso? Não, não. Burrito Supremo. Já tem escrito. Burrito Supremo. Escuta. Peraí. Tá faltando dois burritos vegetarianos, velho. Olha lá. Eita. Porque ó, esse é um burrito e esse aqui é do Alê. Deixa eu ver esse aqui seu. Vamos abrir. É, esse daqui é um... Vê o que que é esse. Vixe, é fechado. É, esse aqui tem carne. Dá sim. Dá pra abrir ó. Fledance. 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 É, esse é o nosso. earlier em dia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL